Eu sou Pedro de Alcântara, sou professor da UFP e sou responsável por pesquisa e desenvolvimento da empresa Meida Health. Nós recentemente criamos uma plataforma para registros de imagens, de exames de imagens de pacientes que possuem a COVID-19 confirmada. O objetivo dessa plataforma é servir como um meio de consulta para a comunidade médica e de saúde em geral sobre casos em que a doença foi confirmada, padrões de imagens relacionadas a raio-x, padrão de imagens relacionadas a tomografia computadorizada, de forma a servir como um elo para ajudar no diagnóstico. A plataforma é disponível a todos, então instituições de saúde e profissionais de saúde podem se cadastrar para consultar casos existentes e para incluir novos casos. A ideia é que quanto mais casos forem registrados, mais será importante a plataforma para a comunidade de uma forma geral, uma vez que haverá mais exemplos para consulta e com isso mais apoio ao diagnóstico por parte dos profissionais de saúde. A plataforma conta com uma inteligência artificial que foi desenvolvida pela nossa empresa e cujo objetivo é tentar auxiliar na triagem de exames de pacientes que estão com suspeita da COVID-19. Então, por meio da plataforma é possível que uma pessoa faça o registro de uma imagem relacionada a um raio-x ou a tomografia e uma vez feito esse registro, a plataforma faz uma avaliação e diz se aquilo dali é um caso que parece típico de COVID ou não. A intenção dessa funcionalidade é ajudar na antecipação de suspeitas do caso em ambientes em que haja uma dificuldade de termos médicos para fazer essa avaliação. Então, ela funciona como se fosse um médico virtual ajudando nesse processo de apoio ao diagnóstico de pessoas com a doença. Hoje em dia, com a proliferação da doença, está cada vez mais raro os exames que são bastante utilizados para a detecção, que é o famoso PCR. Ele é o exame mais preciso nessa detecção da doença. Porém, em alguns lugares do Brasil, o Brasil pelo seu tamanho continental, existem locais em que não há disponibilidade do exame e mesmo quando há, existe uma certa demora até a obtenção do resultado. Então, esse foi um dos motivos para a criação dessa ideia, dessa plataforma. Como os aparelhos de Real-X e tomografia estão bem difundidos no Brasil, em alguns locais será mais fácil realizar um exame de imagem e então se ter a suspeição da doença, do que aguardar o teste chegar e ter o seu laudo conclusivo sobre a presença ou não da doença. O desenvolvimento da plataforma foi feito em conjunto com o Ministério da Saúde, uma vez que com a participação do Ministério será mais fácil a gente divulgar essa ideia e com isso obter o registro de casos que possam ser armazenados dentro dessa base e que podem ser usados no futuro para pesquisas científicas. Uma base como essa é muito rica, tem muita informação, se houver uma grande aderência dos estabelecimentos de saúde, ela vai gerar uma base muito rica para pesquisa futura, que pode fazer com que nós tenhamos boas soluções para enfrentar crises como essa daqui a algum tempo. Então, é importante que ela seja divulgada e é importante que ela seja utilizada por todos os estabelecimentos que possuem pacientes com a doença confirmada. Obrigado. Obrigado.